O setor chão de estrelas existe há quase 50 anos. Fica logo depois do setor Madre Germana para quem está indo em Aragoiânia. Aliás, aqui é município de Aragoiânia. Nenhuma rua aqui é asfaltada. Os moradores convivem com muitos problemas. Os buracos estavam tirando o sossego daqui. O que a prefeitura fez? Passou uma máquina e quando choveu o problema ficou desse jeito que você está vendo aí nessas fotos e imagens feitas pelos moradores. Um verdadeiro Lamaçal. Hoje não choveu, mas eu vi que o senhor passou ali, né? A gente está até vendo imagens do seu carro passando. Hoje até que tem mais ou menos. Tá, essa aqui está mais ou menos, mas aquela outra lá eu já fui, já tolei lá, eu tive que voltar a passar por essa. Depois da chuva, depois do trabalho que eles fizeram aqui, fez ou é piorar o problema? Foi. O trófico é só nessa rua aqui no setor. Essa aqui, que é a rua principal, que é a Gerson de Castro, é a que liga a GO040 ao bairro aqui. Essa então é a que está mais ou menos? Mais ou menos. Mas tem rua pior que essa aqui? Não, tem rua que não passa não. O problema aqui, primeiro, o ônibus não entra aqui. Quem mora aqui no bairro tem que andar mais de 3 quilômetros do setor até a GO040 para pegar ônibus para a Goiânia ou para o centro de Aragoiânia. Mas a situação aqui é difícil, hein? Muito difícil. Você tem que andar mais de 3 quilômetros para pegar um ônibus, às vezes de noite, perigoso, sem iluminação. É muito difícil. E nós estamos falando de um bairro que tem quase 50 anos de existência, moram cerca de quase 500 famílias aqui e não tem nenhuma rua asfaltada? Nenhuma. Nenhuma. Isso que a gente está vendo aqui depois que a prefeitura passou a patrol é o comum aqui para vocês? É, sempre foi assim. Às vezes até pior. Porque é pior ainda? Pior ainda. A linha de ônibus aqui na prefeitura já é constada como asfaltada, porque a verba já veio várias vezes, voltaram e está desse jeito aqui. A gente tem que ter um ônibus aqui, gente. Eu sei que lá tem, mas tem que colocar um para nós. Sair de casa à noite aqui, como é que é? Não pode sair, não. Você pega, faz assim, dá 7 horas, você tem que trancar a casa e ficar fechado, porque os bandidos estão rondando aí. Tem que ficar escondido? Ficar escondido. Ali é onde os carros estão passando lá, ó. Lá é a G040. Só que tem morador que anda muito mais, anda mais de 3 quilômetros até chegar à rodovia para pegar ônibus e muitos vão a pé. É, essas imagens que você estava me mostrando, choveu aqui, nem a avenida principal a gente não anda. Não, choveu aqui é intransitável, não tem como. Vamos chegar aqui, Claudio, para mostrar para a gente. Isso que a gente está vendo aqui é o resultado das últimas chuvas. A coisa está até melhor do que estava nessas imagens que você me mostrou. Hoje, se você olhar isso aqui, está bem melhor do que quando chove. Quando chove aqui é intransitável essas ruas e quando tem sol também a gente não aguenta aqui a poeira que dá. Os moradores aqui estão me dizendo que a rua que passa em frente ao posto de saúde aqui está ainda pior. Ivonete, está pior que isso aqui? Muito pior. Não, aqui é porque não choveu ainda. No dia de chuva aqui é impossível passar aqui, você tem que passar lá no meio do mato. Você leva a gente lá então? Levo sim. Nós vamos acompanhar então a Ivonete que ela vai nos levar até o posto de saúde porque diz que lá a situação também está difícil. A Ivonete está indo com a filhinha na frente e hoje, apesar de não ter chovido hoje, a gente vê que tem lama e problemas de fora a fora. E olha que essa é a principal avenida aqui do setor Chão de Estrelas. Olha aí, os moradores têm que desviar do Lamaçal para chegar até o posto de saúde. Em determinados horários, se estiver chovendo, segundo os moradores, até a pé é complicado passar aqui no setor. Bom, e já chegando aqui, a gente olha desse lado aqui, André, olha para você ver. É água parada, é lama para todo lado. Olha aqui o que os moradores têm que fazer para chegar no posto de saúde. E olha, mais uma vez, não está chovendo, mas olha o barro e as marcas aqui de fora a fora de tanta lama. Então, os moradores têm que passar aqui por esse Lamaçal para chegar até o posto de saúde que fica aqui. Então, essa é a rotina enfrentada pelos moradores aqui do setor Chão de Estrelas em Aragoiane. Quanta chovendo, não tem como chegar no posto? Não chega. Tem que passar lá no meio do mato, onde não tem lama. E olha a altura do mato. Olha aqui a rua de trás, atrás do posto de saúde. Essa rua cheia de lama. E olha a situação. Isso aqui, lateral ao posto de saúde. Além do mato, que toma conta aqui das proximidades do posto, olha o Lamaçal. Então, o bairro realmente está abandonado. E aqui no setor, em cada rua que os moradores convidam a gente para visitar, a gente percebe o seguinte. Essa aqui, por exemplo, a prefeitura jogou em túrio restos de material de construção aqui para tapar buracos. Dá uma olhada como é que está a situação. E segundo os moradores, lá embaixo está ainda pior. Nós vamos até lá para ver de perto esse problemão aqui nessa rua do setor Chão de Estrelas. E chegando aqui, já no final dessa rua, nós vamos tentar passar aqui. Não parece, mas isso que a gente está vendo aqui é uma rua. Olha aqui, isso que a gente está vendo na frente aqui é uma rua. Vamos acompanhar aqui para ver de perto. Tem rede elétrica, tem tudo aqui, mas mais parece uma fazenda. Olha aqui, são quase 500 famílias que moram aqui e a dificuldade para entrar aqui é muito grande. E olha que nós estamos gravando num dia de sol. Hoje não choveu e mesmo assim, nosso carro aqui que é tracionado, ele consegue passar. Mas carro pequeno, aqui tem dificuldade. Vamos entrar no que é uma rua no papel, mas na prática mais parece uma trilha para chegar até um outro ponto aqui do setor, onde os moradores... Será que dá para passar? Olha a situação aí. Nós vamos tentar. Você acha que dá para passar? Vamos arriscar aqui um pouquinho. Gente, realmente é muito abandono aqui por parte do poder público. Tem a rede elétrica, tem lotes aqui, muitas casas. Ixi, eu acho que aqui não dá. Dá? Acho que não dá não. Acho que a gente corre o risco de ficar atolado aí. Acho que não dá não, André. É, eu acho que a nossa... Vamos tentar ver se a gente desce aqui e a pé um pedacinho ali. Porque de carro, nosso carro daqui para frente não vai mais. Bom, e aqui o nosso carro vai ficar aqui, não conseguimos mais seguir. Mas você tem certeza que tem mais famílias morando aqui do outro lado? Tem sim. No final da rua, a senhorinha mora lá. Bom, é até vergonhoso a gente falar isso, mas isso aqui é uma rua. Olha ali, André, tem padrão de luz, tem rede elétrica. Isso aqui é uma rua. Muitos moradores passam aqui, inclusive durante a noite, para chegar até as casas. Realmente é difícil, né? Nosso carro já ficou lá atrás, não entra carro aqui. E lá na frente, pelo que eu estou vendo, acho que até a pé vai ser difícil passar, André. Mas vamos tentar, vamos chegar até lá. A dona Maria, que nós conversamos com ela lá no início da reportagem, ela nos convidou para ir até a casa dela, mas está difícil. Olha aqui, para chegar até a casa dela. Vamos ver se eu consigo passar aqui, André. É até perigoso a gente escorregar aqui. Gente, esse aqui é o trajeto de muitas famílias para chegar e sair de casa. Imagina alguém passar a noite num lugar desse aqui. Mulher, para chegar e sair de casa, tem que encarar isso aqui? Tem que encarar isso aqui e mais outro aqui. Pior do que é esse aqui, olha. Olha aí, ela tem duas formas de chegar em casa. Ou passando por esse local que nós passamos aqui, que é o mais perto da rodovia, né? Para quem vai pegar um ônibus. Ou praticamente dando uma volta inteira no setor para chegar nessa estradazinha. As ruas aqui, desse jeito aqui. É desse jeito aí, essas ruas. Lixo. Nunca vem um caminhão aqui. O caminhão só vai, na quinta-feira o caminhão só passa lá naquela rua do Chiquinho. Não, espera aí. O senhor tem que pegar o lixo aqui, andar mais de um quilômetro. Mais de um quilômetro. Se quiser, nós levamos lá para perto. Lá, embaixo da irmã, lá tem duas lixeiras. Nós levamos lá. Olha, prefeito, põe viatura para nós aqui, para olhar nós aqui. Nós estamos aqui num deserto. É só também, eu só tome numa rua para passar um ônibus aqui dentro para nós. E como a prefeitura de Aragoiânia não faz a coleta do lixo no setor Chão de Estrela, os moradores acabam trazendo lixo e jogam aqui nesse lugar que fica, já quase chegando no setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia. Olha a quantidade de lixo. Aqui não é só lixo lá do Chão de Estrelas em Aragoiânia, não. Como fica na divisa, tem moradores aqui de Aparecida do Jardim IP e bairros próximos, eles utilizam essa área aqui como descarte de lixo. Então, boa parte do lixo lá do Chão de Estrelas vem parar aqui. E um problema sério, pneu com água parada. Tem de tudo aqui, muitos animais mortos, um verdadeiro lixão a céu aberto aqui que surgiu exatamente aqui às margens da rodovia AGO 040, bem aqui na divisa de Abadia, Aragoiânia, Goiânia e Aparecida de Goiânia, onde a gente vê essa imagem aqui. E aí E aí E aí